Gente, olha só essas lembrancinhas que eu tô fazendo com o aniversário da minha filha de 2 anos, que o tema vai ser de passarinhos. Olha só que coisa mais fofa, e eu não gastei quase nada pra fazer. Eu ia fazer um vídeo ensinando passo a passo, mas só que eu tô sozinha, então não tem ninguém pra me ajudar a fazer e eu preciso terminar hoje. Mas eu vou ensinar vocês assim, não tem como eu pôr a medida agora, porque eu tô sem régua, mas eu vou dar uma dica pra vocês que vai ajudar vocês fazendo. Pra fazer esse modelo aqui, gente, vocês vão precisar de uma lata de leite ninho, tem que ser aquela de 400 gramas, ou qualquer tamanho, né, depende da lata que vocês tiverem aí. Pra fazer esse fundo aqui, olha, tem um aqui que tá só encapado, olha só. Pra fazer o fundo, vocês vão utilizar o mesmo tamanho da embalagem da lata, olha. Vocês vão tirando com calma, vai tirando com calma essa embalagem, aí depois vocês passam pro papel. No caso, eu tirei essa daqui, ó. Aí eu usei ela como molde, olha. Não tem como eu passar agora a medida que tem dessa lata, porque eu não sei onde tá minha régua, eu preciso terminar agora. Mas vocês tiram a embalagem de baixo, olha, vocês tiram essa embalagem amarelinha e colocam ela em cima do papel. Colocam ela em cima do papel. Aí vocês desenham e depois cortam. Aí fica utilizando ele como molde, entendeu? Vocês vão cortar esse papelzinho aqui. Pra colar ele aqui na lata, eu utilizei a fita dupla face. Olha essa aqui. Aí vai ficar assim, olha. Vocês pegam, passam uma aqui e outra aqui. Ela cola, gente, é muito fácil fazer essa latinha aqui. O vídeo tá ficando meio ruim, mas acho que vai dar pra vocês entenderem. Aí vocês pegam, passam a fita dessa ponta, depois essa aqui e cola. Ela vai ficar bem certinha na lata, porque é do tamanho do que veio mesmo na embalagem, entendeu? Depois que vocês colarem o fundo, é porque agora eu vou fazer azul. Aí vocês vão fazer isso também num papel estampado. Gente, o papel que eu uso, todos eles são color set ou dupla face. Aqui em Manaus é chamado de dupla face. É um papelzinho que custa um real a folha. E pra fazer dez latas, a gente utiliza duas... Deixa eu ver. Uma folha dessa aqui dá pra cobrir dez latas, viu? Uma folha dessa. Ela vem uma folha grande. Aí você pega o papel estampado, também coloca a fita dos dois lados. Aí você pega e cola em cima. Tira aqui essa fita, né? Porque ela é dupla face. E faz assim, olha. Gente, só com uma mão é bem difícil. Olha só. Depois vocês colam por cima, tá vendo? Pronto. Aí já tá encapado. Ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? Primeiro cola o de baixo. Depois cola o em cima. Aí ele vai ficar assim. Aí eu também passei uma fita de setinha ao redor. Eu coloquei um rosa pink. Você compra isso daqui. Deixa eu ver aqui. Você compra isso aqui de pacotinho. Ele é cinco reais aqui na minha cidade e dá pra fazer todas as latas. Você vai pegar e vai medir aqui na lata, né? Vai medir o tamanho. Corta e cola no final. Tem uma rendinha aqui na ponta também. Que eu também comprei de 1,70 metro. Pra fazer dez latas, vocês vão precisar de três metros. Três metros dessa rendinha aqui, ó. Pra fazer dez latinhas. Ela custa 1,70. Eu não sei o nome dessa rendinha. Mas você pode usar qualquer uma ou outra. É só pra gente cobrir essa borda aqui, olha. E aí fica bem feio. Olha só. Aí eu mandei fazer o adesivo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu não quero que o vídeo fique muito grande. Eu mandei fazer o adesivo. Olha só. Aqui a cartela é cinco reais com seis. Porque eu mandei fazer um bem grande. Vocês mandam fazer na cidade de vocês qualquer tamanho que fique legal nessa lata, entendeu? Vocês vão falar na gráfica. Olha, eu quero um adesivo que seja de um diâmetro bom pra essa lata aqui. E lá vocês vão ver a medida, entendeu? Eu não sei a medida também dessa daqui. E pronto, gente. Você faz a capa de baixo. Coloca essa em cima. Passa o setinho. Passa a rendinha aqui embaixo. Essa rendinha eu colei com cola quente, tá? Esse adesivo aqui já vem... Já é adesivo mesmo. Já vem a cola dele. E o setinho você só faz colar aqui na pontinha, olha. Aí pra fazer, vocês podem fazer outro acabamento. Pode colocar pérola, as meia pérola. Pra fazer essa capinha aqui, gente. Eu não tenho como mostrar também. Porque só com uma mão não dá pra gravar. Mas também é super fácil. Vocês podem ver qualquer outro vídeo no YouTube. Vocês colocam é lata decorada. E aí vai aparecer várias pessoas ensinando como cobrir a tampa. É muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Eu cortei dois têniters de 30 centímetros. 30 centímetros de cada lado. Um quadradão mesmo. Aí você coloca a tampa no meio. E puxa e dá um nó. É bem... Eu não tenho como mostrar pra ficar difícil vocês entenderem. Mas é super fácil, gente. E fica muito fofo. Olha só. O nome do papel, gente. É Color Set ou Dupla Face. É o mais baratinho. Ele custa R$1. Aí vocês podem comprar qualquer estampa que vocês quiserem. E vai ficar muito fofo. Olha. Eu vou tirar um dia. Pra eu fazer com bastante calma. Entendeu? Pra eu mostrar pra vocês com calma como é que faz. Aí eu vou postar aqui, tá? Pra vocês entenderem melhor que esse vídeo vai ficar horrível. Mas eu vou postar assim mesmo. Mas é super fácil. Vamos recapitular aqui. Cola o papel embaixo. Com a fita Dupla Face. Daquele jeito que eu mostrei. Vocês vão passar um de cada ponta. Depois pega o papel estampado. Cola em cima também. Pra ele ficar... Cadê? Dessa forma. Passa a fita aqui no meio. Que é pra ficar assim. Depois cola o adesivo. E finaliza aqui, ó. É vocês enfeitam do jeito que vocês quiserem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.